Júlio, meu amigo! Souza! Claro, é o seu aniversário! Parabéns! Souza! É, hein? Esse é o Palhares, meu corretor de seguros. Corretor de seguros? Pra quê? É que nem na minha casa estou lido de entrevistos, como você! Mas, Julinho, eu sou teu amigo! Quem tem um amigo na praça, não precisa de amigos de ocasião. Amigos? Amigos. Seguros, Banorte. Amigos.